Que história é essa? A OTAN que antes tinha como foco a Europa, agora quer se tornar mundial? Tá entendendo nada, né? Então acompanha o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, o seu canal diário de conhecimento, conteúdo e, claro, muita informação, informação que não pode parar, o mundo tá bombando. E hoje eu quero falar com você aí sobre a OTAN. Mas antes, claro, deixa eu te pedir, se você não tá inscrito, se inscreva aqui no canal, é só clicar no botãozão vermelho aqui embaixo. E se você estiver me seguindo lá pelo TikTok, TikTok que agora tá bombando, vem aqui pro YouTube porque o vídeo na íntegra só aqui no YouTube. Vem pra cá! E, claro, todo mundo aqui no YouTube, badala aí o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos assim que eu postar, lembrando que os horários são um tanto quanto aleatórios. É quando sai a notícia, eu faço análise e trago pra você aqui. Variedades, todo tipo de assunto eu trago aqui no Atualiza aí. E bora pro nosso assunto de hoje, bora falar dessa tal OTAN global. Antes, deixa eu te contextualizar, porque eu não sei se você conhece aí todas as questões da OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada em 1949 pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais lá na Europa. Somente dois países que estão fora da Europa fazem parte da OTAN. Você sabe quais são? Pois é, é o Canadá e os Estados Unidos. E pra que que essa OTAN foi criada? A OTAN foi criada para se defender, uma defesa mútua dos países, inicialmente 12 países fundadores, todos europeus, exceto aí Estados Unidos e Canadá, para se defender do Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar do mundo socialista, época da Guerra Fria, que tinha a União Soviética como grande líder daquele bloco. E os Estados Unidos, então, cria aí a sua galera de defesa militar, a OTAN. E olha só o nome, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, países que faziam parte da OTAN originalmente, dos 12, eles eram banhados pelo Oceano Atlântico na sua parte norte. Embora tivesse ali também a Itália, que é banhada pelo Mar Mediterrâneo, que é um mar que tem acesso ali ao Oceano Atlântico, então já está valendo também. Só que ela era restrita a esses países. Contudo, em 1991, a União Soviética acaba, ela chega ao fim, assim como praticamente todos os países socialistas vão chegar ao fim, se mantiverem o modelo econômico socialista, porque eles vão acabar, não tem jeito, tá? A China está sobrevivendo aí, por conta de uma questão capitalista na economia. Mas ainda vou gravar um vídeo só te explicando isso. E aí o que acontece? Ela acaba, e junto com ela, o Pacto de Varsóvia. Quando acaba o Pacto de Varsóvia, a Rússia chega lá para os Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos que já tinham, já estavam conversando, Mikhail Gorbachev, o último secretário-geral do Partido Comunista, chegou até mesmo a visitar os Estados Unidos. Eles começam a conversar e a Rússia chega para os Estados Unidos e fala, pô, Estados Unidos, seguinte, a União Soviética está acabando, o Pacto de Varsóvia não existe mais, então você se compromete aí a não se expandir, a parar aí aonde você está, os seus membros. Aí a OTAN falou, beleza, está tudo certo. Só que foi só um acordo verbal, foi só de boca. Só que a OTAN não respeitou isso. O que foi acontecendo é que a OTAN, pelo contrário, ela não só ficou restrita ao que já existia, mas na verdade ela se expandiu. E ela se expandiu em direção à Rússia, ela se expande para o leste da Europa. Pegando países, olha que loucura, países que inicialmente estavam na zona de influência da antiga União Soviética e mais do que isso, pegou inclusive países que faziam parte da União Soviética. É o caso da Letônia, Estônia e Lituânia, as chamadas repúblicas bálticas. Só que aí, passado o tempo, na época a Rússia protestou, achou ruim? Claro que achou ruim, mas podia fazer alguma coisa? Não, a Rússia não tinha dinheiro nem para comer nos anos 90. Então não podia falar muita coisa. Estados Unidos como superpotência e a Rússia, embora com um grande arsenal nuclear, mas um país completamente arrasado economicamente. A partir aí da ascensão do Putin ao poder, dos anos 2000 para cá, e ali principalmente a partir de 2010, a Rússia volta a ser uma grande força econômica. Uma força econômica emergente, mas agora já capaz de falar grosso com o mundo. Até porque tem uma força armada, uma força militar muito considerável, é considerável um arsenal nuclear maior do mundo, tecnologia de mísseis, inclusive em mísseis hipersônicos, que só a Rússia tem, talvez a China ali se comparando, e claro, o poder econômico que vem aí com a venda de petróleo e principalmente gás natural para a Europa, que inclusive é um erro estratégico, absurdo a Europa depender da energia russa. Enfim, então a Rússia começa a falar, Otan, pode parar por aí, até onde você já chegou, não dê nenhum passo adiante. E foi exatamente nesse contexto que a Rússia invadiu a Geórgia, quando a Geórgia ali se engraçou para o lado da Otan, e aí concretiza a invasão da Ucrânia, por conta da Ucrânia estar aí flertando, principalmente com a União Europeia, não era nem com a Otan. Só que agora essa invasão desastrosa do Putin, desastrosa porque já deu para ver que ele imaginava que iria dominar a Ucrânia rapidamente, isso não aconteceu e agora, meu amigo, com essa guerra de procuração aí, agora que o bicho vai pegar mesmo. É agora que a Rússia não tem chance nenhuma de de fato dominar todo o território ucraniano. Claro que a Rússia é muito poderosa, a Rússia é muito forte, mas dominar 100% com a Ucrânia sendo armada, um país de 40 milhões de habitantes, acho muito difícil. Então olha aí a manchete que eu separei para você hoje, olha aí, Reino Unido diz que quer Otan global e paz mundial, mas reforça a militarização da Ucrânia e fustiga a China. Deixa eu te explicar isso daqui, talvez você não esteja entendendo, se liga aqui. Quem faz esse pronunciamento é uma ministra lá do Reino Unido, uma secretária de Estado no Reino Unido, não foi o presidente Biden, não foi ninguém dos Estados Unidos que deu essa declaração. Lembrando que o Reino Unido é uma das forças, é uma das potências da Otan, membro fundadora, inclusive. E ela diz o seguinte, a Otan precisa se expandir em nível global, para impedir quem? A União Soviética, que já nem existe mais? Claro que não. Para impedir o avanço de dois países, de duas potências que se colocam nessa nova ordem mundial. A Rússia do Putin, essa Rússia ascendente, e claro, óbvio, isso é um recado, está até aí na manchete, diretamente para a China. Para que a China não coloque suas manguinhas de fora e não venha se engraçar para o resto do mundo, principalmente com relação a Taiwan, assim como a Rússia fez. E olha, deixa eu te falar, a Otan precisa tomar medidas sérias, porque há tempos a China vem desrespeitando o direito internacional, tem construído ilhas artificiais dentro do mar territorial de alguns países, dentro da zona econômica exclusiva, caso você não saiba, os países têm mais ou menos 200 quilômetros de mar que ele pode explorar e o mar do sul da China está sendo literalmente invadido por ilhas artificiais que a China tem construído, desrespeitando as Filipinas, o Vietnã, a Tailândia e o Japão está ali, está de olho. E aí eu te pergunto, você sabe quais seriam os países países mais propícios a entrar nessa tal ONU Global, tal ONU Global, para combater uma nova ordem mundial com ascensão da China e da Ucrânia, da China e da Ucrânia, da China e da Rússia, pode ter certeza que Japão, o Japão está se rearmando, o Japão vai voltar a operar porta-aviões, algo que ele não faz desde a Segunda Guerra Mundial, porque foi proibido pelos Estados Unidos com a sua rendição incondicional. A Austrália também deve estar aí nessa fila para poder integrar uma possível OTAN Global, isso ali na parte da Ásia e da Oceania. E aqui na América do Sul ou na América Latina, será que algum país aqui se interessaria em entrar na OTAN? Eu imagino que o primeiro país que já se colocaria ali à disposição é a Colômbia. Colômbia tem aí um histórico já de um bom tempo de relações militares com os Estados Unidos, combate ao narcotráfico, uma vez que os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de entorpecentes e a Colômbia durante muito tempo o maior fornecedor, combate da guerrilha e tudo mais. Até porque Colômbia e Venezuela não se dão bem e são países fronteiriços, uma vez que a Venezuela é uma aliada da Rússia e da China, seria aí uma forma de fazer frente a essa interferência só é esse poder, essa influência, melhor dizendo, da Rússia e da China aqui na América Latina. E aí você deve estar se perguntando aí, Tobias, mas e o Brasil? O Brasil vai entrar nessa OTAN global? Acho que eu tinha falado ONU anteriormente, né? nessa OTAN global, cara, eu acho muito improvável, embora o Brasil seja um parceiro muito forte da OTAN, o Brasil é um país, um aliado extra-OTAN, muito importante, a gente pode aí inclusive fazer comércio com o país, comércio de artigos militares com membros da OTAN, isso é muito importante pra gente, mas daí a nós entrarmos na OTAN, eu já acho que já vai um caminho muito longo, até por conta da política nacional, isso vai depender muito de quem será o presidente nesse momento, acredito que o atual presidente, o Bolsonaro, não teria aí esse tipo de atuação, até devido à aproximação do Brasil com os BRICS e a proximidade do Bolsonaro com o Putin, mas mesmo que fosse um outro tipo de governo, eu acho que não seria um bom negócio pro Brasil estar diretamente ligado, ou seja, oficialmente ser parte da OTAN, por quê? A OTAN tem lá o artigo que diz, que fala sobre defesa mútua, um membro da OTAN atacado, significa que todos os outros membros devem sair em ajuda, para defender aquele membro que foi atacado, e eu não acho que o Brasil deva se meter nesses conflitos europeus, nesse conflito americano com o russo, o Brasil historicamente é um país que se mantém diplomaticamente e militarmente um tanto quanto isolado, por mais que tenha participado da Primeira Guerra Mundial de forma discreta e da Segunda Guerra Mundial, enviando inclusive tropas, mas aí acho que ali não tinha nem o que dizer, né? Lutar contra o fascismo, lutar contra o... Ih, falei a palavra, vou cortar aí na... Colocar um pi, é mais do que obrigação de qualquer país do mundo. Então, eu defendo sim que o Brasil mantenha uma neutralidade em relação à OTAN, essa OTAN global, e obviamente também uma neutralidade em relação aos próprios BRICS, quando isso envolver questões militares, de, sei lá, uma aliança militar entre Brasil, China e Rússia. Já imaginou que complicado isso? Duas ditaduras, China uma ditadura comprovadamente, uma ditadura socialista, e a Rússia uma ditadura aí que eu não sei nem dizer que tipo de ditadura que é. É quase uma monarquia absolutista a Rússia, né? Com Vladimir Putin no poder aí há mais de uma década já. Então, que o Brasil possa se manter mais neutro com relação a isso. Mas eu quero saber qual seria a sua opinião? Qual é a sua opinião? O Brasil deveria se aproximar de uma OTAN global ou se aproximar dos membros dos BRICS do ponto de vista militar? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Lembrando, seja respeitoso, seja inteligente no seu comentário, não seja um hater mequetrefe que sai falando absurdos com a maior falta de educação como tem alguns que aparecem aqui. A minoria. Os mal-educados que não tiveram educação em casa, coloca umas bobagens aqui. Não seja um hater mequetrefe. Coloca aqui a sua opinião de forma educada. Vou ler tudo e, claro, respondo aqui em vídeo pra você sem problema nenhum. Tranquilo? Por hoje era isso. Espero que você tenha ficado aí esclarecido com relação à possível criação de uma OTAN global. Beijo do Tobi e eu te espero no próximo vídeo. Fui!